Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br, diretamente aqui do Auto Shopping Global e aqui tem muitas opções, 3 mil ofertas e também tem picapes de alta qualidade. E aí nós vamos falar aqui deste Fiat Toro 1.8 Freedom automático 2017, tem apenas 24 mil quilômetros, mas eu quero mostrar todos os detalhes deste veículo. A Fiat Toro Freedom vem equipada com motor 1.8 Flex e Torque, desenvolve 139 cavalos de potência. O câmbio automático de 6 marchas recebeu a impremiação nota 10 no programa de etiquetagem do IMetro. Possui 4,91 metros de comprimento, o Toro é maior que a Fiat Strada e menor que uma Chevrolet S10. É uma posição intermediária, muito gostosa de dirigir com uma boa visibilidade pela área envidraçada, feito para carregar 650 quilos de carga, incluindo os passageiros e transmite muita segurança ao rodar para o condutor. É um carro no chão, mais prático de dirigir em grandes centros, devido ao seu tamanho intermediário. O acabamento do couro vem com bancos bem macios e confortáveis, tanto em tecido, como opcionais em banco de couro. A forração das portas dianteiras vem em plástico e couro, as portas traseiras apenas plástico rígido. Em volta do rádio, há uma moldura em preto brilhante, dando um toque especial. O espaço atrás é bom para todos os ocupantes. O túnel não é muito elevado e acito de três pontos e encosto de cabeça para todos os integrantes do veículo. O Toroflex vem de fábrica equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, banco do motorista com regulagem de altura, volante com regulagem de altura e profundidade, detalhes ainda nas lanternas traseiras em LED, controles eletrônicos de tração e de estabilidade, Hill Holder, que é aquele dispositivo que ajuda o motorista em aclives e declives, evitando derrapagens, piloto automático e uma série de outros opcionais e equipamentos de segurança. O tanque tem 60 litros, a caçamba cabe 650 kg de carga e o peso total do carro, 1.619 kg. Muito bacana, é um carro extremamente completo, eu tenho certeza que você vai curtir esse e os demais, carros aqui do Auto Shopping Global. A faixa de preço deste carro que você viu, na faixa de R$ 75 mil, você tem outras centenas e milhares de opções, são 3 mil ofertas, um mundo de carros para você e a gente se vê no próximo vídeo aqui do unicodono.com.br, diretamente do Auto Shopping Global.